E a rapaziada suave, começando mais um vídeo pra vocês, mano, eu só tô vindo aqui agora Não é pra falar nada não, é só pra avisar o seguinte Deixa o like no começo do vídeo aí, pra galera que tava com saudade dos daily Eu tô editando agora, segunda-feira, são meia-noite e seis Eu tô editando agora, então mano, só tô pedindo pra vocês Você que me curte, você que curte os vídeos, já deixa o like aí pra ajudar e comenta aí embaixo Demorou? Bora pro vídeo, que o vídeo tá da hora E daqui dois dias, tem outro vídeo novo e novidade pra vocês, hein, mano Carro novo aí nos próximos vídeos, hein Carro novo, hein, moto novo, hein, moto novo, hein Nice, fui Oi, nobody Boa noite, eu tô viada Aê, você que tá aí, gente do Olegal, os caras mandam pra caramba Aê, quem que é o Gil do Pancadão aí? Eu não vi, sei que eu vi o Pancadão aí Então, com vocês, agora Bairro do Snyder E aí, rapaziada, boa noite Seja bem-vindo a mais um Bairro do Snyder Galera aí do Medimbar Todo mês, Bairro do Snyder aqui, trazendo MC pra vocês, demorou? Então vamo que vamo, é o Snyder E MC Daniels Espero que todo mundo tá curtindo geral aí E vamo beber que hoje a gente vai até 6 horas da moda Você não deu moral pra piroca que te copia Você não deu moral pra piroca que te copia Agora cê vai ver, vou comer toda a sua briga Agora cê vai ver, vou comer toda a sua briga E canta assim pra ele, ó Todo mundo, hein E aí, boca de pelo Cabeça da minha que mamou Cone, 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 cone E aí, boca de pelo Cabeça da minha que mamou Cone, 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 cone Vai, vai, chama E é nove, eu demais, pessoal Os velho aqui é soca, soca Acabou de perder o cabazo Passa a senhora, rainha da foda Acabou de perder o cabazo Passa a senhora, rainha da foda Então esse bode guia Que a menina se solta Então esse bode guia Que a menina se solta Soca, 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 soca a dia Pra você ir na foda Pessoal, soca, soca, soca a dia Pra você ir na da foda A galera que gosta de fumar o bar viado Fuma, fuma, fuma Folha de bananeira Aê, responsável pela luz Fuma, fuma, fuma Fuma, fuma, fuma Folha de bananeira Fuma, fuma, fuma Fuma, fuma Fuma, fuma, fuma Cadê ele? Marconho? 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 Pra quem não sabe o nosso primeiro baile, eu não vou falar muito não. Tem uma presença aqui do amigo meu que eu vou chamar ele agora pra subir pra cantar. E eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece a música dele. Chegou o fim! Um! 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 Uh! 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 Maria! Presidente! Uns! gua e rol clean! Ai! 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 Moisas que eugregio é um ato! Vai! Ai! Ai! Bota a brisa aí, pô! Bota a brisa aí, pô! Só puderam começar daquele jeitão? É o pai do Daniel Snyder, meu parceiro. Falando de começar do jeito certo, eu já tô amistando elas, hein? E ela vem toda indisciplinada E ela vem toda indisciplinada Aqui que ela para, ela fica, esfora a cabeça da cria Aqui que ela para, ela fica, esfora a cabeça da cria E ela só tem dezesseis e te acaba com uma sentada E ela só tem... ...e cinco graves, bolso! Eu tô furioso, hein? Eu tô furioso, hein? Despeca com o bumbum, despeca com o bumbum Despeca com o bumbum, despeca com o bumbum E ela vem toda indisciplinada Vai turutu, 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 turutu Mas que ela é o bumbum, despeca com o bumbum Só que eu tenho hora pra voltar pra casa faz barulho, porra! ... e aí um dendo... Eu ninguém aqui de ver ... Eu pedo na three batman que foi... Eu só ligar, eu só ligar... Eu sou ligar A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, caralho, eu não levei a câmera. Mano, eu to aguentando esse moleque, mano, que chapa. Mano, a gente foi comer, mano. Para, parece um doido. Obrigado, puxão. 2018 é nosso, mano. É nóis no YouTube. É o caralho, mano, eu to montando o lugar, mano. É nóis, caralho. No YouTube da minha atenção, mano. É nóis, 2018 é nóis, caralho. Voltando para a contabilidade, trabalhando no escritório. Voltando para o Play Milton, mano. Play Milton agora. Vai voltar a entregar pizza. Pagotando. 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 É, meu canal tá igual até aqui, ó. Paralho, bagaralho. Pagotando. Pagotando, mano. Ó o Peric, mano. Ó o Peric, mano. Mano, eu to começando o Daily Vlog de novo. O que você não sabe? Ele tá fazendo... Ele tá ouvindo agora. Namorado aqui pro meu grupo, mano. Calma, cara. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de alguma função desse grupo aí. Cantou, cantou, então vai. O grupo é crento, não no ar. Ele tem que contratar nosso grupo aí, manda um cubo de batata pra nós, três calabrinhas, ele não precisa pagar a gati, não. Eita, porra, acaba de rukulele, meu Deus. Certo! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Vai, caralho! E tô indo embora O homem de Antônia Vou te dedar Vou te dedar Vou te dedar Que eu ia com palha Canta aí, ô! Tira-tira-tira Pega em boca ao final A minha vida Foi o nerdinho, foi o nerdinho Vai, caralho! Que batucou Meu corajão Me fez chorar Ó, vai, vai! E me deixou comigo sem saída Vai, beijo! E tô indo embora Agora Por favor, não estoura Porque gostou, não estoura Não estoura não, bora! Não foi isso, não! Vai, beijo! Sim, moleque! Mas é nóis! Voltando no Daily Vlog pra vocês aí Vamos fazer muita merda aí pra vocês Eu saí aqui pra falar com os caras Ah, você quer falar todinho? Sozinho É nóis! Falou, rapaziada Tá bom, tá bom Eu tô louco, tu brincando com bum bum Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Pra hoje E aí E aí E aí Obrigado.